Olá amantes do Benfica! Estou aqui para compartilhar uma notícia de última hora que pegou todos os benfiquistas de surpresa. Você pode conferir todos os detalhes nesse vídeo. Peço apenas que, se você é um fiel adepto do Benfica, se inscreva no nosso canal para receber em primeira mão todas as notícias relacionadas ao nosso glorioso clube. Ao se inscrever, não se esqueça de ativar o sininho de notificações para receber todos os nossos vídeos sobre o glorioso. Vamos lá, vamos para a notícia! Petar Musa está prestes a deixar o Benfica durante este período de transferências. Apesar do grande interesse de clubes europeus, o jogador croato optou por uma mudança para os Estados Unidos da América, rumando ao FC Dallas, que compete na Major League Soccer. O clube norte-americano fez uma proposta formal de 10 milhões de euros, com a possibilidade de mais 3 milhões dependendo de certos objetivos, conforme relatado pelo jornalista Fabrizio Romano. Musa já teria concordado com os termos propostos pelo FC Dallas, que ofereceu um pacote salarial significativamente melhor do que outras ofertas que recebeu de outros clubes. No entanto, há um detalhe que está atrasando a sua transferência para os Estados Unidos. Segundo informações do jornal O Jogo, Roger Schmidt, treinador do Benfica, ainda não está totalmente convencido de deixar sair o jogador. Embora tenha buscado reforços para o ataque, como a contratação de Marcos Leonardo, Schmidt ainda vê Musa como uma opção valiosa para a equipa. O treinador alemão considera o Croato uma alternativa importante para o ataque, especialmente agora que Kasper Tengstad está lesionado, deixando Arthur Cabral e Marcos Leonardo como as únicas opções disponíveis para a posição de avançado. Musa, que foi contratado pelo Benfica na temporada passada vindo de Boa Vista, tem contrato com o clube até 2027. Na presente época, o jogador croata já participou em 25 jogos e marcou 6 golos em todas as competições. Gostaria de ouvir o que você pensa, pois sua opinião é valiosa para nós. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor, faça isso agora e ative o ícone de notificações para ficar por dentro de todas as novidades sobre o nosso amado Benfica. Um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos.